Olá, meus queridos irmãos, eu sou a cantora Aurelina Dourado. Estou passando aqui para fazer um convite muito especial para todos vocês, que é aqui de Aparecida de Goiânia. Será no dia 19 de setembro, a partir das 22 horas, uma grande vigília que acontecerá na Igreja Templo da Glória de Deus. Estaremos lá junto com o Pastor Presidente Altair e a Pastora Marisa. Você é o nosso convidado especial para estar lá. E na direção dessa vigília e organização está o Pastor Iago Oliveira. Vamos juntos adorar o Senhor lá no Parque Trindade 2, né? Ali na rua é o Hilton Pinheiro, quadra 11, lote 2, em Aparecida de Goiânia, no Parque Trindade. Você é o nosso convidado especial. E juntos nós vamos cantar assim. A última palavra, ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. A vitória chegou.